oi 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 gente linda tudo bem com vocês olha só que legal a gente tá em toronto aqui no meio da neve e a gente vai mostrar um pouquinho mais de toronto de como aproveitar toronto no inverno fazendo assim ó menos 3 graus hoje aqui em toronto ea gente vai ficar quentinho a dentro do museu galeria de arte de ontário essa exposição já esteve em são paulo e agora tá aqui na art gallery of ontario é uma artista japonesa que tem esquizofrenia a gente tem 60 segundos pra entrar dar uma olhada e sentir um pouco as bolinhas refletem você você é refletida no espelho é algo que você tem que sentir mesmo e é muito legal essa exposição eu adorei quem construiu essa galeria de arte aqui em toronto foi o frank gary ele é um arquiteto super famoso que já construiu o google ra em new york e tudo mais ele é aqui de toronto ele nasceu aqui em toronto agora ele dá do mundo né gente maravilhoso morros market esse prédio aqui era a antiga prefeitura e aqui tem de tudo tá tem carne tem temperos biscoitos é uma fatia de bacon das costas do porto e não da barriga do porto como é o bacon que a gente geralmente come é quase que é uma carinha de porco colocada na chapa é com um monte de tempero especiarias e tudo mais é o proprietário que ele está servindo um bem bonitão aqui olha só que mil bacon e o legal é que ó assim então eu tá aqui e logo depois a gente vai para o rippling o e ai meu deus eu acabei de pisar aqui numa esteira e aí ó ela vai bem devagarinho para você observar olha todo o aquário está aqui é a dangerous lagoon a cean tower ela é muito alta ela tem meio quilômetro de altura ela já foi por 30 anos a torre mais alta do mundo se vocês quiserem ingresso e comprem antecipados e já chegam aqui foram fila e tudo mais oi peraí olha só o ambiente é sensacional e aqui eles servem assim pratos para você dividir pratinhos pequenos que você pode se servir ou no buffet ou então pedir na mesa aí tem aqui ó todos os pratos quentes você pede na mesa e aí o outro os outros pratos você vai lá no buffet e pega oi 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 Música A gente está indo agora no Museu Real de Ontario, Royal Ontario Museum, tem que enrolar a língua, estou aqui com um cara que conhece tudo de história. Música Se você chama uma mulher, por exemplo, no Brasil de vaca, você está ofendendo, no Egito é você dizer que ela é linda. Ai gente, pronto, agora só quero dizer o seguinte, vem cá sua vaca. Música Essa estátua aqui, o que você diria dela? Música Sem pé nem cabeça, meu filho. Música A gente chegou aqui no café da manhã, olha que legal, olha que lindo o nosso café da manhã, a Sheila está aqui, a Mari. Mas assim, né gente, e eu estou aqui. Quem que está assim por aqui? A minha parceira de quarto. Marida. A minha marida. Marida de quarto. E aí menina, está empolgada para sair na neve? Sim, ainda mais com a Barbie do meu lado, olha que não parece a Barbie, gente. Barbie. Música Música Ei turma, bora, todo mundo subindo no busão, vamos para a Niagara. Não está nevando hoje e a gente não está também em Toronto, a gente está indo em direção a Niagara Falls, ou as cataratas do Niagara. E a gente parou aqui no Queenstow Heights, tem aqui um lugarzinho bem legal para fazer um brunch, comer alguma coisa também. Música E a comida é maravilhosa, tem omelete sendo feito na hora, tem muitos doces, muitas saladas. E ainda aqui, olha, com essa vista da Gisela, não, com essa vista aqui do Rio Niagara. Música Vindo de Toronto para cá, para Niagara Falls, a gente passa por inúmeros vinhedos, vinícolas e tudo mais. Então, um dos programas muito legais de fazer aqui é passear, tomar um vinhozinho, experimentar algum vinho ou até mesmo almoçar numa vinícola. Música Mais um vinho tinto, como você pode, ele é mais quente. Não tem problema caso você segure assim. Agora chegou então a vez de provar o Wise Wine. Wise Wine é um vinho muito, muito, muito doce. As uvas nascem no verão, mas elas só vão ser colhidas no inverno. Inclusive tem um horário específico para colher as uvas, porque é como se elas estivessem no freezer de 7 a 10 graus negativos. E logo assim que eles colhem as uvas, elas vão direto para a máquina para se extrair no suco das uvas. O nível de açúcar da uva aumenta duas vezes. Então é muito doce. É quase como um licor mesmo, tá vendo? Música Olha só, a gente está passeando aqui por Niagara-on-the-Lake e essa cidadezinha aqui foi fundada em 1712. Ela foi a primeira capital da província de Ontário. Nessa época foi aqui que aconteceu uma das decisões mais importantes da história do Canadá, que foi a abolição da escravatura no país. Música A gente veio de tour, mas você pode alugar um carro também para você ter mais, mas é liberdade, né? Então você pode alugar o carro no Rent Cars, que eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Tem desconto pagamento em até 10 vezes sem juros. E aí vocês pagam em reais, sem NOF. Ou então vocês podem fazer um tour privado, um tour em grupo, que aí pode sair um pouquinho mais em conta, mas daí você não tem toda a liberdade do carro, né? E aí tem dois links aqui, um VIP e um em grupo, vindo de Toronto até Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake e tudo mais. Vale a pena, gente. É um passeio muito gostoso. Música A emoção tá aqui, que coisa mais linda, meu Deus, é muito gigante. As cataratas ficam entre Estados Unidos e Canadá, no inverno congela. Música Mas a gente tá aqui em dezembro, início de dezembro, e ainda a gente consegue ver toda a queda delas, que é maravilhosa. Música O legal é que durante o verão existe um passeio de barco que te leva até bem pertinho das quedas. E ali, claro, você tem uma visão única. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês reservarem as entradas, né? Reservarem os ingressos para vocês terem essa experiência quando vierem no verão. É simplesmente lindo. E olha só, parece que tá chovendo aqui. É como se fosse uma neblina, assim, sabe? Música Olha só, a gente tá bem atrás da queda. Que sensacional! Música E eu só vim aqui, ó, porque eu queria ver onde que o pica-pau sempre caiu com o barril dele. Música Foi nessa queda aqui, gente. Olha isso, pelo amor de Deus. Vambora! Música O legal é que, aqui ó, nesse túnel que a gente tá indo atrás das quedas, behind the falls, tem painéisinhos contando a história. Esse Miracle at Niagara é de um menino que caiu as quedas da catarata e sobreviveu, olha ali. Isso é realmente um milagre, porque sobreviver essa força da água, isso aconteceu em 1960. E olha, é a princesa Diana, com o Beast William e o Harry. Olha que lindo eles na época. Música 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 E agora, Amy, onde você tá? A gente tá aqui na Clifton Hill, que é a rua principal aqui de Niagara Falls. E olha a estrutura desse lugar. E além das cataratas, vocês tem muitas outras coisas pra fazer aqui. Daqui até Toronto vão ser o quê? Umas duas horas de viagem. Então é isso, gente. Um beijo. Olha isso, gente, sério. Música 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 Música